Muito bem, Cruzeiro treina nesta quarta-feira, a última atividade antes do duelo de quinta, diante da Universidade Católica de Quinto, e aí o Fernando Seabra vai definir o time. Tem alguns jogadores ali como opções para a vaga do Arthur Gomes, é a única dúvida que tem o técnico, e por isso o último treinamento deve definir quem joga. É o Gabriel Verón? É o Robert? É o João Pedro? Ou é um outro jogador até? É, enfim, vamos aguardar o último treinamento e também a expectativa, claro, pela lista dos relacionados para esse jogo, que terá Mineirão lotado. O Cruzeiro solicitou ao Mineirão, duas vezes ao longo do dia, que aumentasse a previsão de público. Antes estava em 45 mil, depois a previsão passou para 50. E por último, o Cruzeiro abriu o setor laranja superior, muita gente estava pedindo, e a previsão de público passou para 55 mil, ou seja, teremos mais de 50 mil torcedores, a venda está muito boa. O Cruzeiro tinha divulgado a última parcial 35 mil, vamos aguardar aí, mas a qualquer momento 40, 45, porque a venda está espetacular, tanto que o Cruzeiro abriu o laranja superior. Aí você que é sócio time do povo, pode comprar laranja superior a 10 reais para o jogo de quinta-feira, às 9 horas da noite, no Gigante da Pampulha. Vamos acompanhar, é duelo para buscar a primeira colocação do Grupo B da Copa Sul-Americana. E neste jogo, terá a estreia de mais um patrocinador. A Codilar, que é aí de alimentos, é mais um patrocínio que o Cruzeiro tem agora na gestão do Pedro Lourenço. Já tinha anunciado a Vilma Alimentos, e agora a Codilar vai estampar a marca no meião. No meião branco, marca azul. No meião azul, marca branca. O Cruzeiro estreia este novo patrocínio, já nesta quinta-feira, no duelo diante da Universidade Católica de Quito. Vamos lá para as informações importantes que a gente tem aqui. Primeiro, uma apuração com a colega Monique Vilela, que é setorista do Atlético Paranaense. O Cruzeiro demonstrou interesse no volante meia. Cristian é jovem, 23 anos, eu considero de muito potencial. E o Cruzeiro fez uma tentativa, mas acontece que o Atlético Paranaense não pensa em negociar nada com o Cruzeiro, porque tem uma ação milionária na CNRD daquele caso do Vitor Roque. Então, o Cruzeiro não vai retirar essa ação. O Atlético, por outro lado, na época que o Cruzeiro, por exemplo, procurou o Zé Ivaldo para tentar antecipar a chegada dele, o Atlético não quis, aí só veio depois com o pré-contrato assinado. E o mesmo deve valer para o Cristian. É um jogador que o Cuca não deve aproveitar. Ele acabou perdendo espaço. Repito, eu considero de muito potencial. É um volante que pode atuar mais avançado. E o Cruzeiro realmente demonstrou interesse. Isso é fato. Agora, para uma contratação, aí teria que ter o entendimento do Atlético Paranaense. E, a princípio, o Atlético não pensa em fazer nenhuma movimentação com o Cruzeiro por causa dessa ação na CNRD. E agora, a outra pergunta que está todo mundo fazendo. Sobre o Iermina. Zagueiro colombiano, 29 anos. Esse nome aí a gente trouxe há um bom tempo. E a situação é a seguinte. O Iermina foi convocado recentemente, vai disputar a Copa América. Se ele vier para o Cruzeiro, realmente, vai perder alguns jogos. Mas, é fato que o Cruzeiro negocia a contratação do Iermina. Só tem um porém. Um desejo inicial de uma permanência na Europa. Mas, é um cenário, hoje, mais difícil. Porque o Iermina, ele, agora, nesse segundo semestre, é que ele teve um destaque no Calha. Mas, mesmo assim, tem uma consulta daqui e outra dali. E o Cruzeiro, pela relação do Alexandre Matos com o staff do Iermina, com quem representa o Iermina aqui no Brasil, que é o André Cury, o empresário. Isso é um fator positivo. E, o que eu tenho de informação é, o Cruzeiro aguarda a definição por parte do Iermina, no sentido de, vou voltar para a América. Não vou voltar para a América. Voltando para a América, o Cruzeiro dificilmente perderia o Iermina aqui no Brasil. Se ele decidir retornar ao Brasil, o Cruzeiro é um destino muito provável. É um jogador que agrada muito. E aí, o Cruzeiro espera isso. Ele retornando para a América do Sul, o Cruzeiro vai, contudo, para acertar a contratação. Porque é um jogador que subiria o patamar defensivo do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro aguarda essa definição por parte do Iermina. Aí, se me perguntar em quanto tempo isso vai definir, sinceramente, não sei. Mas, é fato, que o Cruzeiro quer muito a contratação desse jogador, assim como alguns outros nomes que vêm sendo badalados aí no mercado. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Tchau, tchau.